Quintinho ó, ó, quatro, polegar embaixo, ó, e aqui ó, ó, isso é o mesmo polegar, ó, essa base, essa base aqui galera, ela tem que encostar aqui ó, porque eu só corto o cabelo que bate aqui, eu não corto o cabelo que tá batendo nessa região, dá um grau né, bora ali ó, senta ali ó, rapaziada Dá um grau de fila aqui pro brother, senta aqui ó Tá bem também, é conhecido Me ajuda a trabalhar pra fazer um trabalho aqui ó Não tem nem, 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 não tem nem nem É isso aí ó, tá aqui ó É isso aí가 uma galera É isso aí pra gente lá, tá aqui ó Poderado, quero falar Poderado . 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 Olha aí rapaziada Agora voltando aqui rapidinho Aqui ó, a tesoura Tá o pente e a tesoura O movimento é esse Ó Ó O movimento é esse Lateral, lateral Eu só mexo o polegar Só mexo o polegar Vem aqui ó, eu insiro Aí aqui eu vou descer Olha como eu faço Por quê? Porque se eu ficar subindo O cabelo, ele vai ficar bagunçado E eu não vou conseguir ver o encaixe Que tá tendo, entendeu? Por isso vocês tem que vir aqui Subiu Desce Corta Desce Corta Beleza? Fica a dita do homem da barba Bora seguir pros alunos aqui